A atenção foi dada a partida para o último par do programa, Pongo, largou com vários corpos de atraso. Vai tomando a ponta junto a seca interna, Bolacha Doce vai levrando o meio corpo de vantagem para Cobbry, que avança por fora, tenta e toma a ponta. Cobbry vai tirando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, um de luz de vantagem, Bolacha Doce corre em segundo e Corimbest aparece em terceiro. Assim termina o reto aposta, entram pela grande curva e Cobbry tirou na frente, três e quatro e cinco corpos de vantagem, por dentro Bolacha Doce corre em segundo e já vai aparecendo aquele que largou com atraso. Lá por fora o Pongo vai tomando a quarta, vai tentando a terceira e vai tentando a segunda colocação. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva e Cobbry mantém três e quatro corpos de vantagem, Pongo passou para a segunda e Corimbest corre em terceiro ao contornarem a curva de chegada. Com o contorno a curva de chegada e entram pela reta final, o Cobbry virou na frente com dois corpos de vantagem para Pongo correndo em segundo. Quasquete lá por dentro aparece em terceiro, avançando Bolacha Doce, vão cruzando a seta dos quatrocentos metros finais e Cobbry mantém ainda dois corpos de vantagem para Pongo correndo em segundo. Vários animais atropelando, cá por fora já catarrubia, vai ganhando o terreno, vai tentando a terceira e a segunda colocação, vão cruzando a seta dos duzentos metros finais e o Pongo ficou batido. Lá por dentro o Cobbry mantém a ponta, Bolacha Doce coladinha, cerca interna, corre em segundo, já catarrubia, corre em terceiro, avançando cá por fora, Emílio de Roma, vai tentando a terceira e vai descontando por fora para lutar pela segunda colocação. Firme na ponta Cobbry cruza a faixa final, primeiro Cobbry, segundo posto, pertencendo a Bolacha Doce, depois Emílio de Roma, já catarrubia e os demais. Vamos aguardar o pra cá. Largou, foi pra frente e acabou o Cobbry.